A gente sabe que a gente tá indo pra uma decisão, tá? Eu acho que não é mistério pra absolutamente ninguém O tamanho desse jogo, tudo que esse jogo ele representa Tanto pra temporada dos dois clubes, quanto pro momento ali no grupo, sabe? Ainda é um grupo extremamente equilibrado, ainda é um grupo de muita disputa Então, assim, pro Atlético Mineiro é a possibilidade de sair do zero É um time que ainda tem zero pontos É o lanterna do grupo E pro Atlético Paranaense é uma oportunidade de você pontuar contra um adversário difícil E manter o Atlético Mineiro no zero Eu acho que é algo que o Atlético, de alguma forma, ele tem que mirar Porra, esse adversário aqui, ele é extremamente forte, ele é extremamente competitivo Vai ser complicadíssimo jogar contra ele fora de casa Se eu ganhar dele em casa, vai ser um contexto que eu deixo ele com zero pontos Abro quatro pontos de vantagem Vão faltar quatro jogos pra terminar essa fase de grupos E, cara, tirar quatro pontos em quatro jogos, mesmo com todo o equilíbrio do grupo Tá longe de ser um cenário fácil, tá longe de ser um cenário acessível Então, eu acho que o Atlético, não dá pra dizer que ele fica confortável Porque eu acho que confortável ninguém vai ficar nesse grupo até a última rodada Na última rodada você pode chegar, ver um ou outro ali classificado Óbvio que tem essa possibilidade Mas até ali, até a quinta rodada desse grupo Eu acho que vai estar todo mundo desconfortável Com possibilidade da gente chegar na sexta rodada E continuar todo mundo desconfortável Então, não vai ser simples assim É isso que eu quero deixar claro pra vocês Qualquer possibilidade de pontuar e tirar pontos dos adversários A gente precisa focar Por exemplo, a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro Eu vou torcer pra cacete Mas vou torcer muito pra Alianza tirar pontos do Libertar Porque o Libertar é um time que vislumbra mais a classificação do que o Alianza Então, é o grupo da morte e não é à toa E eu acho que nesse confronto contra o Galo De extremo equilíbrio Independente do momento que o Galo vive Eu acho que é um momento de disputa ali extremamente equilibrada Um jogo que vai ser decidido nos detalhes Eu acho que antes do jogo E eu acho que existe antes, jogo antes do jogo, tá? O jogo ele não começa quando o juiz apita O jogo pros dois Eu acho que começou na rodada do Campeonato Brasileiro Dois times Oscilantes nessa reta final de estadual Nesse início de Libertadores Nesse início de Copa do Brasil Por exemplo, o Galo ganhou na Copa do Brasil Mas jogou mal contra o Brasil de Pelotas Enquanto o Atlético perdeu Então, um momento de altos e baixos E mais baixos do que altos O Atlético ele parte de uma vitória Onde durante dois terços do jogo Ele foi convincente Ele jogou bem Ele viu algumas possibilidades surgindo Até pensando na escalação de terça-feira Enquanto o Galo com força máxima Lembrando que o Atlético entrou com um time quase reserva Se não for todo reserva O Galo com força máxima recebeu o Vasco Que assim, é mais forte que o Goiás Eu considero mais forte que o Goiás Mas também não é um time monstruoso E o Galo tropeçou E o Galo não ganhou do Vasco não Muito pelo contrário O Galo perdeu do Vasco Então assim Eu acho que essa rodada no Campeonato Brasileiro Bota o Atlético em alguns passinhos à frente Pequenos, detalhes Desse Atlético Mineiro Sabe? Questão de confiança Questão de moral Questão de mental Eu acho que vai ser um jogo muito mental Eu acho que vai ser um grupo muito mental Porque querendo ou não Eu acho Até pelo fato de ter poupado O Atlético Ele tira o contexto físico do jogo O Atlético Ele olha pra esse confronto Ele vê Cara Consegui descansar Consegui poupar ali vários jogadores Então Chego fisicamente mais capaz Pra enfrentar esse Atlético Mineiro Que teve um jogo Onde ele ficou correndo até o 52 Do segundo tempo E a partir disso O sentimento que dá Em relação ao que o Atlético Ele conseguiu Nesse jogo contra o Goiás É Cara Tive uma reta final de jogo Tranquila Não precisei competir tanto Poupei nossos melhores jogadores Então fisicamente O Atlético também Em alguns detalhes Ele chega na frente E a gente sempre fala São quatro Partes centrais do jogo Técnico, tático Físico e mental E no tático No físico e no mental Eu acho que o Atlético Ele ganhou Alguma Alguma folga Sabe Você pode argumentar Ah mas tecnicamente O time do Galo é melhor É Eu concordo com vocês Eu queria pra caramba Ter as peças que o Galo Tem ali em várias posições Não acho que é muito melhor Mas eu acho que é melhor Mas eu acho que também Não é o suficiente Pra também É criar um aspecto De favoritismo Pro Galo Eu acho que esse jogo Cara Não passe de 55 45 Pra ambos os lados Mas aí a gente vai ter que ver Como o Atlético vai se comportar O mental da equipe A quantidade de acertos Que a equipe Ela vai Ela vai fazer ali Nas ações Que ela buscar A gente tem que ver Escalação Eu espero do fundo do coração Que o O Paulo Turra Não me venha Com o Canob e com o Edio E vem com algo Muito legal também Que eu acho que também É uma vantagem Pro Atlético E a gente tá aqui Pra falar Vantagens do Atlético Contexto né Contexto de Arena Da Baixada Contexto de jogo grande Contexto de torcida A favor do Furacão E bicho Não é porque a Arena Elitizou Que a Arena Ela deixa de ser fundamental Pro Atlético Nesse aspecto Eu acho que independente Do cenário A Arena O Joaquim Américo Sempre vai ser Um fator primordial Pro Atlético Ainda mais em jogo grande Ainda mais em jogo decisivo Ainda mais em jogo importante A gente sabe Que a Arena Fala mais alto Como por exemplo Falou mais alto Na Libertadores passada Contra a Libertar Até mesmo contra o Estudiantes Que a gente empatou 0x0 Contra o Palmeiras Que a gente ganha o jogo E constrói a vantagem Então o sentimento Que dá É que estar na Arena É estar numa zona de conforto Mas não numa zona de conforto Num aspecto negativo É numa zona de conforto Muito voltado Pro aspecto positivo De caralho É... Eu me sinto confortável aqui Eu me sinto bem aqui Eu jogo melhor aqui Eu tenho a torcida do meu lado Então acho que isso é Mais um elemento Pra ser levado em consideração E vai... A gente sabe que a Arena É um território hostil, tá? A gente sabe que a Baixada Ela é um território Que ela sufoca o adversário E você vai receber um adversário Que ele já vem mentalmente abalado Que ele de alguma forma Ele já vem sufocado Então o que que isso vai proporcionar? Isso vai proporcionar Que um galo chegue E tenha ali no ouvido dele É... Uma torcida Que joga junto Que empurra o time E isso pode afetar ainda mais O galo A gente vê diariamente Declarações de jogadores E jogadores Arbitragem De como é difícil jogar Na Arena da Baixada Torcida do Atlético Tem o compromisso De transformar A Arena da Baixada No verdadeiro caldeirão do diabo Nesse jogo contra o galo Torcida do Atlético Tem a obrigação De transformar A Arena da Baixada No verdadeiro inferno Pro clube Atlético Mineiro E num cenário Mais confortável Pro clube Atlético Paranaense Vai ser fácil? Não acredito que seja Não acredito que vai ser tranquilo Mas numa corrida Numa disputa X contra Y Eu vejo o Atlético Com alguns passinhos A frente Repito Vai depender de outros Vários fatores Escalação Comportamento da equipe Protagonistas Sabe? Eu acho que é um duelo Muito legal de protagonistas Por exemplo O duelo Hulk e Vitor Roque Eu acho, cara Maravilhoso O duelo Teran Zarate O duelo Fernandinho Alano Sei nem se o Alano Vai pro jogo Mas enfim São referências técnicas Ali dos dois times A gente pode até fazer Vídeo sobre isso Acho que vai ser bem legal A gente fazer essas disputinhas Sabe? E eu acho que isso Dá muito ritmo ao jogo Você perceber Que sua referência Tá te botando Na posição de conforto Mas Vamos repassar O fato do Atlético Ter poupado O fato do Atlético Ter vencido Do Galo perdido E o fato do jogo Ser na Arena abaixado Esse jogo Tá longe de ser Um jogo simples Pro Atlético Mas é um jogo Que o Atlético Dá pra dizer Que ele começa bem Valeu, pessoal Temos junto É nóis, viu?